Como baixar fotos, vídeos do Instagram pelo celular e outros vídeos e fotos também de outras plataformas Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Tirei Piponé e você está no Tirei Tutoriais Galera, muita gente veio me perguntar como eu faço para baixar aquelas fotos do Instagram, vídeos e tudo mais e também do YouTube, do Facebook e de várias e várias outras redes sociais Ele é muito simples Como vocês podem ver, esse é o aplicativo SnapTube que além de ser um aplicativo para baixar fotos, vídeos pelo celular ele também é uma rede social e eu sou verificado lá, então já me segue lá A minha conta é Vlog Falido, então já me segue lá, vamos subir essa conta aí Como que eu faço? Tem várias maneiras de fazer E vamos pela maneira mais simples Tem uma maneira que você pode copiar o link e jogar lá ou vamos para mais simples Vamos pegar o Instagram aqui Tá, eu estou no meu Instagram Vamos supor que eu quero copiar essa foto aqui, baixar essa foto aqui O que eu faço? Eu vou e clico nos três pontinhos Vou em compartilhar Quando eu compartilho Eu clico em baixar com o SnapTube Eu já vou ensinar vocês a baixar o SnapTube Ele não tem na Play Store, tá? Ele não tem na Play Store, mas já vou ensinar E você clica em baixar Você escolhe o tamanho que você quer No caso apareceu só uma Aqui ele já vai baixar no seu celular E aí ele já vai jogar lá para o SnapTube Aí você clica nessa flechinha aqui em cima Ele vai mostrar a hora que foi baixado Já foi baixado no meu caso Já está no celular, tá? Isso também dá para fazer com vídeos do YouTube Vídeos do Facebook Fotos do Facebook E várias outras redes sociais também Vamos pegar aqui no meu canal Vamos supor que eu quero baixar esse vídeo aqui Eu clico nos três pontinhos, vou em compartilhar E vou em baixar com o SnapTube Ah, mas Tirei Piponé não está aparecendo para mim baixar Aqui eu já posso baixar como vídeo Ou como áudio, tá vendo? E várias resoluções possíveis Aqui você escolhe a resolução Se você quiser fazer um download privado Você ativa o privado O outro método é você fazer o seguinte Você vai compartilhar Você vai copiar o link Supor que é uma rede social Um site que não tem o compartilhar Então você vai copiar o link Você vai abrir o seu SnapTube Quando você abre o seu SnapTube Deixa eu voltar lá na parte inicial Ele já vai mostrar Que você pediu para baixar já Deixa eu baixar o áudio aqui Já vai mostrar Baixar o link que você copiou Supor que não apareça O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na busca E colar o link Você vai colar o link E vai clicar em pesquisar Quando ele pesquisar Ele vai aparecer a opção de baixar Você pode estar logando aqui A sua conta da Google Aqui no SnapTube E para você baixar é muito fácil Você pode ir no site oficial dele Você pode clicar em No seu Google Vamos fechar aqui Que ele ficou na miniatura Você vai digitar SnapTube É esse site aqui Normalmente é o primeiro Esse é o oficial SnapTube.com Barra EPT Aí você clica em baixar O SnapTube aqui No meu caso eu já baixei Então Como vocês puderam ver Eu já estou baixado E é muito simples E você pode fazer de outras redes sociais Também Vamos pegar O Facebook Por exemplo O Facebook Também dá para baixar Do Facebook Supor que tem alguma foto Algum vídeo Que você não quer Olha a minha página Aqui do Facebook Vamos na minha página inicial Do Facebook Rape Poné Tá Não tem muita coisa Vamos supor que eu quero baixar Essa foto Eu clico em Copiar link Porque aqui não tem o compartilhar Está vendo que não tem o compartilhar Copiei o link O que eu faço Eu vou lá No meu SnapTube Opa Eu estou Abro no SnapTube Ele vai às vezes gerar uma propaganda A página inicial Não apareceu Viu que não apareceu Eu colo o link lá Quando eu colo o link Ele vai pedir para logar Tá Ou Aí você clica em baixar Você não precisa logar sempre Tá Começou a baixar Uma propaganda E aí vai estar ali E automaticamente vai aparecer No seu celular Na sua pasta de arquivos também Já baixou Ok Gostou do vídeo Se inscreve Deixa o like Obrigado Até a próxima E tchau Tchau